Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Galera, aqui é o João do Mix Tudo. Pessoal, pegamos aqui hoje um Note 8, tá? Esse Note 8 aqui, pessoal, ele é o modelo mais novo dele, não é aquele Note 8 mais antigo não, tá? Pessoal, esse aparelho aqui, cliente tá relatando, cliente lojista, tá? Tá retalando, relatando que esse aparelho aqui, ele tá aquecendo ao ouvir áudio, tá? Eu pude observar, pessoal, que um certo momento, quando você coloca o áudio nele, o áudio fica alto e depois abaixa. Eu detalhei também, eu pude observar que esse flash também, ele está pegando fogo, você não consegue nem pôr o dedo nele. Então, pessoal, pode ser um curto na parte de baixo aqui, né? Na placa de carga, pode ser até mesmo um curto nesse flash, tá? Ou pode ser também um curto na placa, tá, pessoal? Esse aparelho, ele já foi analisado por mim, tá? Eu não efetuei o reparo dele ainda, porque eu estou esperando chegar a peça, tá bom? Mas eu vou mostrar pra vocês aqui qual que foi a minha análise pra poder chegar nesse resultado aqui final, tá ok, pessoal? Então, pessoal, vocês sabem, pessoal, que o álcool, o álcool isopropílico, ele é sempre indispensável na manutenção de placa, tá bom? Ou de aparelho também, de troca de tela, troca de bateria. Nesse caso aqui, o álcool, a gente utilizou o álcool pra poder identificar o problema nessa placa. Devido ao momento com que a placa esquentasse, o breu, ele não conseguiria fazer, desempenhar, não conseguia desempenhar o seu papel normal de achar um curto nessa placa. Tá ok, pessoal? Por quê? Porque eu precisava que essa placa ficasse ligada pra mim poder identificar o componente em curto, tá bom? Como o breu, ele, ele, quando você joga o breu na placa e o breu já sai quando ele tá aquecendo, então você jogava o breu, ele já esquentava, então eu não conseguia ver aonde estava o curto aqui realmente, tá bom? Quando você pega um Xiaomi, trocou alto-falante, trocou placa de carga, lembrando, quando você pega um Xiaomi que não tá funcionando o áudio, você tem que saber, pessoal, que não necessariamente pode ser o alto-falante, tá bom? Pode ser a plaquinha de carga, essa subplaca de carga que ela dá muito problema, pode ser a placa completa de carga também, que ela é responsável pelo áudio, tá? Não só responsável pelo áudio, mas também pelo microfone, pela antena, por outros componentes aí na placa, como rádio também, tá? E algumas outras coisas. Então é o seguinte, pessoal, eu consegui identificar esse curto aqui com o álcool, tá? Eu ia até fazer esse vídeo no microscópio, só que eu tô tendo problema, pessoal, pra segurar esse celular aqui no microscópio. Eu vou comprar um suporte, eu até comprei um suporte aqui pra segurar o celular, mas esse suporte não valeu em nada, não serve, tá, pessoal? É porque eu mudei a minha luz aqui do microscópio, então eu não consigo colocar o suporte antigo que eu estava colocando, tá bom? Antes de efetuar o reparo dessa placa, de analisar essa placa, a gente tem que abrir o esquema elétrico. Eu indico a vocês a ter o borne, o esquemático, tá? Você que não tem um borne esquemático aí, você pode obter que é uma ótima ferramenta pra você trabalhar com reparo de placa, tá bom? É indispensável você que é técnico não ter o borne esquemático aí, ou até outro programa que você consiga analisar um esquema elétrico da placa, tá bom, pessoal? Não tem como você mexer em placa sem ter um esquema elétrico da placa, tá bom? Então, muita gente me pergunta, João, eu estou com o POCO F3, eu estou com o POCO X4 Pro com problema, pessoal? Lembrando, a gente consegue reparar algumas coisinhas sem o esquema elétrico, mas algumas coisas mais sérias a gente precisa do esquema elétrico, tá bom? Então fica difícil demais pra poder analisar uma placa sem esquema elétrico. Então chega de enrolação, vou mostrar pra vocês aqui como que esse celular está se comportando. Vou ligar ele, ele está ligando normal. Ó, ligou. Só que essa região, ela está aquecendo demais. Não pode aquecer muito essa região. Lembrando, Xiaomi Note 8 é muito difícil dar problema no processador. Dá problema, mas é muito raro. Dá problema se tomar uma pancada ou é muito... Ou o cliente é muito... tem muita falta de sorte. Reparou que o som funcionou, mas ele já começou a picar do áudio. Eu vou virar o aparelho pra não mostrar o rosto do cliente aqui, tá bom, gente? Que eu acho meio ruim mostrar o rosto do cliente, né? Eu vou entrar no meu canal aqui, pessoal. A gente vai acessar o canal aqui, ó. Pra vocês verem o áudio, tá bom? Vamos colocar aqui, ó. Mix tudo. Porque se eu colocar outra música aqui, vai dar direitos autorais, tá bom? Então... Aqui, ó. Mix tudo assistência técnica. Então a gente vai entrar em qualquer vídeo nosso aqui, tá bom, ó. Ó. Aqui eu já estou percebendo que essa placa está aquecendo muito. Ela não pode aquecer, pessoal. E detalhe. Esse flatzinho aqui, ele pega fogo. Já troquei o flat, não é. Já troquei placa de carga, não é. Tá? Então eu já descobri o componente. Eu vou mostrar pra vocês como que eu cheguei na análise desse componente. Tá bom? Ó. Vou colocar um vídeo aqui. Você vai ver que ele vai ficar alto na hora e vai abaixar o volume. Tá? Ó. Ó. Abaixou. Você viu? Vocês repararam, pessoal? Que ele aumentou e abaixou? Deixa eu só entrar aqui pra gente... Ó. Ele tá funcionando, mas ele não tá funcionando do jeito certo, não. Ó. Tá vendo? Tá no máximo, pessoal. Tá muito baixo. Ó. Vou fechar. Dá um tempinho. Vou abrir de novo e vai ouvir que o áudio vai aumentar, ó. Aumentou e abaixa. Ó. Viu? Ó. Ele vai aumentar e abaixa. Viu? Isso. Abaixou. Nesse momento que o áudio tá funcionando, reparem bem no flat aqui. Vou jogar um álcool nele. Olha ali. Olha. 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 Olha pra você ver. Tem uma linha aqui, pessoal. Que ela... Olha lá. O álcool sai forte. Chega a sair fumaça. Olha. Olha. Olha ali, ó. Tem uma linha aqui, pessoal. Que ela pega fogo, ó. Olha ali, ó. Reparou, gente? Olha. O álcool nem fica no meio da linha, ó. Essa linha que eu marquei aqui, tá vendo? Ela tá marcada, ó. Olha pra vocês ver, ó. Então, vou mostrar pra vocês aqui. Vou voltar aqui. Deixa eu só tirar aqui, ó. Tá ok. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, tá bom, pessoal? Então, ó. Cliquei sem querer. Então, aqui, gente, vamos primeiro identificar aonde fica o setor de áudio nessa placa. A gente sabe que esse aqui é um Note 8 um pouco mais novo, né? Não é aquele Note 8 mais antigo. O mais novo, pessoal, os componentes, eles mudam praticamente quase tudo, tá bom? Apesar da tela ser a mesma, apesar do flat ser o mesmo, apesar do conector de carga ser o mesmo. A carcaça também, porém, é a mesma também. Mas muda algumas coisinhas na placa, tá bom? A gente vai aqui deitar a placa. Lembrando que a placa está energizada ainda, tá? E aqui a gente vai deitar aqui, ó. Então, vamos aqui sair. Tá. Então, aqui, a gente tem a blindagem do processador solta, tá bom? No Note 8 antigo, o setor de áudio, ele fica aqui. Eu vou mostrar pra vocês, no borne esquemático, o setor de áudio dessa placa, tá bom, gente? Só pra vocês não ficarem muito perdidos nessa área aí, de identificar o problema, tá? Ou até mesmo aí, alguns outros componentes, já vou citar aqui nesse vídeo. Então, aqui, a gente tem o esquema elétrico do Note 8. Lembrando a vocês que esse esquema elétrico é do Note 8 antigo, tá, pessoal? A minha tela está tremendo, porque essa tela foi molhada. A nossa loja deu um enchente. Então, esse computador, ele foi todo molhado. Eu consegui voltar com ele, então, está quebrando o galho por enquanto. Até estragar, a gente compra outro. Então, bora lá pro vídeo. Aqui, você coloca aqui, ó, Note 8, Redmi Note 8. Aqui, você vai ter todos os esquemas, ou todos os componentes, aonde cada linha vai. Tipo, microfone, speak, que no caso é microfone e alto-falante. Aqui, você pode ver on e off e volume. É o botão onde liga o aparelho e desliga o aparelho, onde aumenta e abaixa o volume. É o setor que a linha percorre a placa. Setor de LCD. É onde que a linha percorre o LCD. Até onde vai o componente que ele... Que o que leva com que a tela acenda, tá bom, pessoal? Touch. É o componente onde vai o setor do touch. Aqui, ele mostra pra vocês onde percorre a linha do touch até chegar no destino final, que é o componente que efetua o touch, tá bom? Que efetua o funcionamento do touch. E charge, data, significa onde faz o carregamento do aparelho. Que é o mesmo conector FPC, que no caso é esse daqui. Então, a gente pode ver que aqui, ó, tá escrito aqui, ali, ó. A mic in. Isso aqui é a linha do microfone, tá? Mic Bias S1, linha do microfone. Então, a gente sabe que esse conector aqui, ó, você vai contar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Então, 15 é uma linha Mic Bias S1. 15, 16, 17, no caso é 37. Porque conta daqui, ó. Conta começa daqui. 1, 2, 3, vai contando até chegar no 35, 36, 37. Então, eles contam assim, 1 ou 1, 2, ou é assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, é um por cima do outro. Então, aqui a gente pode ver, ó. A gente identificou que a linha Speak é essa daqui, tá bom? Então, essas três linhas, essa daqui é ligada. Tá bom? Então, essas aqui também, ó. Essas duas de cima e as quatro de baixo é o responsável pelo áudio. Tá bom, pessoal? Então, aqui você vai ver aonde fica o setor de áudio dele. Tá ok. Achamos aqui o setor de áudio. Tá ok? Então, aqui, pessoal. Esse componente é o codec de áudio. Esse codec de áudio, ele precisa que esse componente aqui também funcione, tá, pessoal? Que no caso, é esse daqui, ó. Ele tem que estar funcionando. Se ele não funcionar, a placa não liga. Que no caso, é o PMIC. Então, a gente só tá conversando hoje sobre o codec de áudio. Quando você pega uma placa, pessoal, que não funciona áudio, Primeiramente, troca alto-falante, né? Troca flash, já disse pra vocês. Troca o setor de carga também. Não resolveu, vai no codec dele. Tá ok? Então, como vocês podem ver, pessoal, esse codec aqui, ó. Deixa eu aproximar o máximo que eu conseguir aqui, que eu quero fazer um vídeo mais detalhado pra vocês. Vocês podem reparar que eu cortei um pouco essa placa aqui pra poder chegar no codec dele. Tá? Esse componente aqui, ele é responsável, se eu não me engano, tá, pessoal? Posso estar muito errado. É o responsável pelo carregamento dele. Como eu disse a vocês, eu não tenho o esquema elétrico dessa placa. Então, a gente vai procurando aqui, conforme a placa antiga do Note 8, tá bom? Eu pude identificar que esse componente aqui, ele está apresentando curto. João, como você sabe que esse componente aqui está apresentando curto? Olha, eu vou colocar um som aqui, pessoal. Uma música, um áudio qualquer. Ó, deixa eu colocar lá no meu canal, senão eu vou tomar strike, né, pessoal? Calma aí, deixa eu voltar aqui o vídeo. Aí, então vamos entrar lá no nosso canal de novo. Não tem problema, tá, gente? Aqui, ó. Só colocar no meu aqui, que aí fica melhor. Ó, então aqui ele já está aquecendo, ó. Então aqui, ó. Fico olhando aqui, pessoal. Deixa eu colocar aqui um. Só colocar aqui só pra segurar a placa, tá, gente? Ó. Então aqui eu vou pingar o álcool nele, ó. Olha lá, pessoal, ó. Fico olhando, hein? Olha esse componente aí, gente. Então geralmente o processador, ele estava startando. Quando ele chega em 180 a 200, a 250, aí ele vai pra 400, aí ele vai pra 500 até, aí ele já chega no Vult normal. Aí, ó. Olha. Esse componente, ele está em curto. João, que componente é esse? Esse componente aí, pessoal, é o codec de áudio, tá? É o codec de áudio, que no caso é quase igual a esse componente aqui, ó. Que é quase igual a esse, porém não é o mesmo. Eu procurei em todas as placas sucata minha pra tentar achar um componente desse, eu não achei. Então, eu vou fazer o pedido dele no AliExpress pra gente poder fazer a troca desse codec de áudio, tá, pessoal? João, qual que é o nome desse codec? Vamos colocar no microscópio aqui pra gente ver, ó. Vocês... É, a gente tem que fazer um videozinho completinho pra vocês aí. Qual que é o nome desse codec, João? Vamos colocar aqui no zoom, tá? Pra mostrar aqui pra vocês que codec é esse. Ó. Qual o modelo? Esse codec, pessoal, ele é o CS... Esse codec é o CS35L41B. B2LX20112117, tá bom? É um codec aí que até hoje eu não consegui achar em nenhuma placa, tá, pessoal? Sucata. Eu não tenho uma placa desse Note 8 nova. Então, o jeito é fazer pedido dele, tá? E esse aparelho também não tá com problema só no codec, não. Ele também não tá reconhecendo o chip. Como vocês sabem, não reconhecendo o chip, eu não sei se pode ser porque esse codec tem curto. Talvez nem seja por causa disso que o chip não tá funcionando. Mas eu vou fazer o pedido do codec dele e vou também fazer pedido do CI, que é responsável pelo chip, que é o SDR e não sei o que lá, alguma coisa. Acho que é SDR 660, tá bom? Mas é isso aí, gente. O mais importante aí, né? A gente já resolveu, né? A gente já identificou o curto na placa. Então, agora a gente vai fazer o pedido do componente pra colocar aí pro cliente, tá? A gente tem alguns outros aparelhos aqui também, ó. Esse aparelho aqui é o Note 11. Esse aparelho, ele veio de um inscrito nosso, tá? Ele resolveu querer vender pra nós. Diz ele que cliente... Diz ele que ele levou na assistência, o cara só abriu, olhou e não mexeu. Mas olha aí como é que tá aí a placa. Toda sem blindagem, né? Complicado, né, gente? Mas o importante é isso aí. A gente vai tentar resolver essa placa também. Esse aparelho eu comprei dele e nem quis arrumar. Ele só perguntou se eu conseguia tirar os dados, porém não vai ter como. Porque eu tô achando que a memória dele não tá boa, tá bom? Então a gente vai ter que olhar aí também. Note 11. Temos aqui também um POC X3 Pro. Esse POC X3 Pro, pessoal, é novinho, tá? Novinho mesmo, olha. Tem um arranhão na tela. Esse POC X3 Pro, cliente aí... O aparelho parou, né? Ele ganhou do tio dele. E o que aconteceu? Levou na assistência pra poder dar uma analisada. Eles pegaram, fizeram o processador dele, retiraram a blindagem, né? Geralmente, retira a blindagem pra fazer o processador e a memória. Mas também tem que colocar no lugar. Mas esses daqui eles não colocaram. Mas é isso aí. Esse daqui eu já tentei recuperar. Não deu certo, tá, pessoal? Que na hora de mexer aqui no processador dele... É... Rebentaram os pads do processador. Então, você quer PT. Ok? Só outra placa nova. Então, tenho aqui também um Redmi... Acho que esse aqui é um Redmi Note 8. Não lembro que aparelho é esse, não. Mas esse aqui vai ter que olhar também. Placa. Tá? Temos mais alguns outros aqui, ó. É muito, sei lá, gente. Que eu pego pra mexer. Tem esse daqui, pessoal. Esse aqui é um Redmi 10, se eu não me engano. Problema aí. Só fica no loop infinito. Tem esse daqui também. Esse daqui é um Redmi também, ó. Tá com sinal oscilando. A gente vai tentar resolver. Tá bom? Então, é isso aí. É muito serviço, pessoal. Então, acaba que a gente vai postar vídeo pra vocês tarde da noite. Então, é isso aí, gente. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tá bom? Vou tentar postar um vídeo pra vocês sábado. Mas eu não prometo, tá, gente? Porque eu vou sair amanhã. Tá ok? Fiquem com Deus, galera. Até o próximo vídeo. Tamo junto, gente. Abração, hein? Abraço. E aí